Eu conheço cada palmo deste chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria às costas Vou fazendo frete e cortando o estradão Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no Brasil New Life E hoje estou junto da minha namorada mais uma vez Fala aí amor Olá de novo pessoal E hoje a gente vai mostrar para vocês a profissão de caminhoneiro A gente está com dois personagens aqui muito peculiares Muito sexys Estamos com o Pedro dirigindo aqui e a Bina E nós vamos lá agora né Não é Bina, é Sassá A gente marcou já no GPS o local onde tem que comprar os produtos A profissão de caminhoneiro é muito rentável, ganha muita grana Tá pessoal, no meu ponto de vista é uma das profissões secundárias mais bem pagas no servidor Então vale muito a pena ser caminhoneiro Esse caminhão aqui pode carregar até 300 produtos Quanto maior o caminhão mais produtos ele carrega Os outros que tem os caminhãozinhos pequenos lá Que carregam até 150 Eles são mais rápidos Esse daqui é um grandão e carrega 300 Daí a gente pensou Pô, vamos gravar um vídeo de caminhoneiro Então vamos gravar com um caminhãozão grande né amor Sim Um caminhão indigno no Pedro e da Sassá Ainda bem né Então a gente está indo lá no local onde eu marquei pessoal No GPS ali tá Lembrando que ele já fica vermelho assim quando você pega um caminhão Esse local onde a gente compra os produtos Eu vou comprar só 10 Não, 100 produtos Cada produto custa 10 pila parece Então agora eu vou comprar uns 100 Sendo que eu posso carregar 300 né E o bom é que a gente compra a 10 pila os produtos E dependendo da empresa a gente vende até 22 reais Então tem um lucro muito grande A gente vai gastar aqui 1000 e vamos ganhar 2000 ainda no final de tudo Chegamos aqui no local Agora a gente põe comprar prod Daí a quantidade Vou colocar 100 produtos aqui Ó Paguei 1000 pila pra comprar isso Oi Anja Como é que tu vai sair do pedágio? Do pedágio? Agora fodeu Eu te pago Não tem problema Ah vamos lá Então vamos lá Pagar é 77 Dá 40 pila pode ser Ainda bem que você lembrou disso amor Mas se não tinha nas empresas que tem ali em Los Santos também Então depois de comprar os produtos Pessoal você tem que procurar por empresas As empresas são esses cifrões vermelhos que ficam no mapa Vou mostrar alguns que tem lá em Las Venturas Todos esses cifrões aqui cada uma é uma empresa E essas empresas precisam de produtos pra continuar vendendo Então a gente vai de uma em uma Tenta vir ali primeiro ver se tem um Porque aí em Los Santos né Ah mas é que fica bem longe ali de Los Santos Vamos pra cá que é mais perto Um outro me deu quanto? Ah 100 pila tá Achei que tinha me dado 40 Eu tava com 60 ainda Deu ó deu um bug Que que é isso? Olha ali tem outro caminhãozão ali ó Andando na contramão Pé da puta! Aí eu tinha que ter um voice chat Jesus Cristo! Olha aqui Olha Jesus Cristo tá trabalhando como taxista Corrida 15 É ele disse Eu já vi Ele tava na feira aqui Esses dias de Jesus Cristo Ele Eu pedi táxi né Ele veio assim né De taxista assim Ah eu te levo lá Pra pescar junto comigo Tem um cara muito legal E tu me pagou mais do que te devia né Pelo serviço de táxi Se quiser até multiplico uns peixes pra ti Amor que horror Tô brincando Tentei fazer uma piada Mas não teve graça Foi mal pessoal Então olha pra gente Pra gente tá vendo Que já tem uma empresa bem pertinho daqui Não vou dar nada na contramão Eu fui preso por uma hora Porque os policiais aqui são São... Como é que se diz? São bem... Eles são bem... Eles são bem... Isso aí mesmo tá fazendo São bem... Como é que é? Não é regrado São bem regrados É regrados Bem regrados Então estamos chegando aqui na primeira empresinha Empresa do que que é essa daqui? Vamos ver Loja de conveniências Ó, produtos requeridos 8 Eu tenho 100 Ó, preço pro produto 20 pila Vamos vender então 8 produtos Vender pro de espaço 8 Ó, ganhei 160 pila vendendo 8 produtos Sendo que eu comprei por 80 reais os produtos Já tivemos aí O dobro de ganhos, né? Então agora vamos pra outra empresa Lembrando que não posso dar contra a mão Se não... Opa Filha da mãe Vamos ver aqui A Bina aqui A Sassá vai... Sassá Vai me falar Se tiver alguma cilada Não sei se vocês assistiram o pessoal Carga Pesada Muito engraçado aquela série Não, a série era muito boa Era ruê Mas era muito boa a série Tá louco Eu me imitava de revendo Tinha uns episódios de... De terror também Muito frau Nada a ver Muito frau Ó, vamos ver aqui ó Essa aqui não quer... Não quer nada com nada Eu acho que ia ser uma cilada, Pedro É uma cilada Não querem nada Mas eles querem sim Produtos e queridos Zero Concessionário de carros usados É, se fuder Vamos embora daqui Vamos comprar... Vamos comprar carro novo De novo, que é carro usado mesmo Ah, é outro A gente tem que mostrar a casa, né? Que a gente ganhou a mansão Ah, é verdade Quem quiser aí Deixa um comentáriozinho legal Para nós É, quem quiser conhecer aí a mansão A mansão da família Prates Né? Só avisar aí nos comentários Que a gente faz um vídeo mostrando a nossa mansão E os nossos carros também Porque a gente tem mais de um Opa! Aqui ó 13 produtos e queridos Aluguel de veículos Vamos lá Vender produtos 13 286 pilas Puta que pariu Ó E aqui era 22 Que eles queriam pro produto Nossa senhora Outro pagava Ó, já tem mais... Opa! Aqui ó É que acho que o cara Atrás deslugou o carro Viu? Daí já contou Viu que legal? Não é tipo um negócio randômico É quando realmente acontece alguma coisa Na empresa de armas Quando alguém compra uma arma Essa empresa fica em Los Santos Daí a empresa precisa de um produto a mais A empresa de armas é que mais dá dinheiro pessoal Tipo Pra vocês caminhoneiros Então Pode ser que depois eu corte o vídeo E mostre lá onde é que fica bem Pra vocês Garem bastante dinheiro lá Lá sempre tem Produtos pra vocês venderem Ó Aqui não tem Mas atrás não fica que tinha outra E vamos ver com quanto que eu já tô Tô com 572 pila já E tô com 78 produtos Sendo que posso carregar 300 Ó Aqui em cima tá aparecendo Eita! Furaram o pneu do meu Ah Tem que sempre ter um ruim Filha da puta né velho Foda Agora o nosso carro Ele só tá aí É o carro do Harry Potter Não é do Pikachu! É do Motoqueiro Fantasma Pikachu Eu falo Pikachu Ai A gente vendeu 20 aqui A gente vendeu 20 produtos aqui Vamos ver agora Nossa! 137 produtos Meu Deus do céu Vou vender tudo aqui Olha aqui agora 22 pila Vamos ver quanto que eu vou ganhar 1200 e poucos Olha só Eu veio Tava com 1000 pila né Agora estamos com 2000 Então pessoal Vocês viram que Essa profissão aqui É muito Muito rentável Valeu muito a pena Ser caminhoneiro E ficou aqui 39 produtos ainda Pra serem Vendidos Pena que eu não comprei mais É que tava sem dinheiro né Ó o cara tá tirando aqui o mim Deixa eu matar esse filho da puta aqui Vai ser assim então filho da puta Vai roubar o caminhão aqui Então vem cá filho da puta Ó a polícia Ó a polícia Se não faz o trabalho de vocês Eu faço o trabalho pra vocês Acabei de matar um filho da puta A gente vai agora no hotel Descurar Então é isso aí Patrocado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se caso Não for esquecido do canal Se inscreva no canal Pra receber os vídeos assim Quando eu postar Valeu então Até mais Um grande abraço E fomos E fomos